Eu sei que todo mundo curte pedir uma massaginha na região dos ombros, pescoço Sei que sempre cai bem, mas às vezes não tem ninguém pra nos massagear E se a atenção pega nessa região, é bom a gente saber como mandar ela embora Então, vem comigo! Antes de eu te ensinar esse movimento que vai tirar a atenção do seu pescoço e seus ombros Já aciona aqui o sininho desse canal, ativa as notificações Porque sempre que entra um conteúdo novo você será avisado E claro, se inscreve nesse canal, gente Ajuda a Júlia aí a ajudar milhares de pessoas a atingirem resultados incríveis Ah, você talvez ainda não me conheça ainda, né? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais Aqui nesse canal, compartilho conteúdos que te ajudam a alcançar resultados extraordinários na sua vida Com exercícios simples que vão do corpo à mente Nesse vídeo de hoje, vou ensinar você a aliviar tensões nessa região dos ombros, pescoço Esse exercício você pode fazer em casa, no trabalho Se você, inclusive, trabalha no computador e fica muitas horas sentada Eu sugiro que você faça ele todos os dias E aí umas duas a três vezes no período do expediente Combinado? O exercício de hoje, ele é muito simples e muito eficaz Presta atenção na sua postura Então você pode estar sentada, é, na cadeira do trabalho, no sofá Mas você vai deixar a postura completamente alinhada E você vai monitorar os seus ombros pra que eles estejam muito longe das orelhas Nada de ficar puxando eles aqui em cima Então, lá pra baixo, certo? A partir dessa posição, você vai descer a cabeça na lateral Sem elevar nenhum dos seus ombros, ok? A partir daqui, você vai girando ele na diagonal E o queixo vai pra baixo Então você fica um pouquinho nessa posição, primeiro Conta aí entre seis a oito segundos E lentamente você vai fazendo essa rotação Em aproximadamente seis segundos pra rotacionar Chegou lá embaixo, ponto máximo Vai retornando devagarinho Lá na posição inicial E aí sim, sobe a cabeça ao centro Mesma coisa pro outro lado Desce, sem elevar os ombros, nem direito, nem esquerdo E aí sim, você vai rotacionando Lá pra baixo Chegou no ponto Aí sim, você vai retornando Até subir novamente ao ponto Quantas vezes você deve fazer esse movimento? Faz mais ou menos duas vezes pra cada lado Se você tem um pouquinho mais de tempo Você pode fazer até quatro movimentos Mas não precisa muito não Quatro pra cada lado Você vai percebendo o quanto vai te aliviando Essa região toda de ombros e pescoço Agora uma coisa muito importante Se você quer mais exercícios Que aliviem tensões Principalmente dessa região Me escreve aqui embaixo Que aí eu posso contribuir um pouquinho mais com você Se esse conteúdo fez sentido pra você E se você vai poder utilizar no seu trabalho Em casa, enfim, aonde você quiser Escreve aqui embaixo Que eu adoro ler os comentários Combinado? Beijo grande! Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau!